Eu sou um escravo Dos sonhos e de gestos Que aquecem meu cérebro Eu sou um escravo Eu falo que eu moro na língua Mas vou morrer no sentido de vida Eu sou um escravo 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 Filhos do mesmo pai Mas é como se fossem primos Aprendem línguas distintas Os mesmos hinos A faca corta meus lábios Transforma a ferida em fala Já não há rezar de joelho Desde o céu Sempre presente Eu sou um escravo Eu sou um escravo Entra-me A verão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.